Ah, não, mas eu queria deixar registrada minha alegria aqui, porque eu passei vários segundos em primeiro lugar, e aí eu botei várias corridas em sétimo, aí eu tô muito feliz. Eu também tô feliz, porque eu consegui liderar um. O progresso é muito real, né? O progresso é muito real. É, cara, eu não quis dizer. Acabou o mirror. Acabou o mirror? Não, eu nunca duvidei de sua capacidade. Ah, é mirror ainda. O quê? Eu nunca duvidei de sua capacidade, não, não. Obrigada, obrigada. Teve uma aí que eu liderei também. Mas eu adoraria que você continuasse se ferrando, viu, Nougal? Ih! Dá pra ficar na frente, Nougal. Deixa eu ver aqui, meu. Não, agora pelo menos eu faço parte da emoção, entendeu? Antes de eu nem pegar a emoção dos itens. Ô, Nougal, eu quis saber que você ainda tá treinando, Nougal. É, pô. Treinou, treinou, treinou. Mas que isso, Nougal não faz isso, que é pra diversão. Caralho, velho. Não, mas ela pode, né? Corta pros azarões, não. Pode morar, mas eu queria ganhar. Não, não fazia, ué. Porque ela pode, não fazia. Olha o The Last. Traga o The Last. Mas o The Last é a gente que faz o The Last. Tá ligado? A Nougal... Bora! Tem lembranças raras desse mapa aqui. Eu mesmo. Não, mano. A gente não precisa só o Heitor de TryHarder. Ele não dá, tá ligado? Não, eu não sou o TryHarder, velho. Eu não sou o TryHarder também. 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 O que é isso, velho? Ô, mano, como foi isso aqui? Que isso? Agora vai por... Tá em você, hein? Errou! Vai nos azar, então. Vai nos azar. Vai nos azar. Caralho! As suas dezoou a quatro... A minha banana foi muito sufico do Heitor, gente. Não dá pra acreditar no negócio desse. Falou alguma coisa? Caralho! Nossa, a clean B queria bater muito. A clean B fez tudo pra bater em você. E aí, eu tô aqui abandando assim direto. Ah, eu tô aqui abandando de novo. Ah, eu tô aqui abandando de novo. Que isso? Galera, galera, vai pedir. Vai? Eu não consigo juntar isso. Ah, não, eu tô bem bem. Eu tava bem caindo. Eu tava bem caindo. Eu tava sem o que eu fiz. Que delícia, galera. Que delícia! Ui, que delícia! Arrubaram meu casco vermelho! Para de perder o traçado pra acertar os caras com a estrela. Só passa a rena aqui. O que você vai, né, Caio? O que você vai, né, Caio? O que você vai, Caio? Vem cá, chega perdinho e começa a conceder cá. Como que você... Não, não, cara, o casco te acertou, cara. Como assim, Zaza? Ai, meu Deus. Coleco! Arrubaram meu casco. Mano, eu tô vendo nada. Eu vi o local. Como que você tá no local? Eu tava em minha reta. Meu Deus. Ah, Zaza. Ah, mano, eu vi o cara. Eu vi o cara que me acertou. Ah, sério, que carasco caiu na minha cabeça aqui? Não, cara. Não, cara. Ah, é? Que inverso. Ah, mano, eu vi o que eu fiz. Você que matou na minha data. Ah, mano, eu nem sabia que você tava aqui. Ah, protege! Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, vai ter um cara que Zaza ouro? Ah, é sério. Ah, que jogo. Ah, que jogo. Ah, é sério, que o Zaza pegou o pião. Que essa merda aqui é sacanagem. Ah, é sério. 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 Ah, Zaza lá na frente. Caramba, ele falou atalho bem na noite. Ah, é sério. Ai, ai. Mano, o Heitor tá na parte dele. Só pra saber. É, ele tava multado. Ele ainda tá multado na real. Ah, eu tomei casco azul em segundos, porque eu arrumava a gente inteira. Eu falei com vocês lá que a minha mãe achava que a gente recebia cachê pra participar das lives, entendeu? É, o Zaza pagando. Não tá pagando pra vocês? Não, ela achou que você pagava a gente, então. Ah, não. Foi engraçado, eu não falei não, pô. Concordo com o Sinks, mano, é o justo. Cara, mora fora do país. É, mano, é o justo. Sinks, meu salário não caiu aqui, Sinks. Meu salário tá dois meses atrasado, gente. Nem o meu. Isso é sério. Sério? Ai, Sinks, o seu país tem acordo no lateral com os Estados Unidos, você não paga imposto. Em respeito ao DK, a Amazon se deu golpe. Não foi? Ententou. Ah, mas você deu golpe. Não, essas técnicas eu nem tenho. Na moral, não. Nem tu eu do bolso deles. Mas todo mundo sabe que quem é rito de verdade é o Zaza, né? É verdade. É, é muito tempo. Posso pegar uma geladeira? Não, Zaza. Todo personagem muito que transcende assim em milênios é o mais rico. Pera, que eu tô tentando falar. Por que chegou em mim, velho? É que o Zaza falou do Zaza. É que o Zaza falou do Zaza. Não quer sair da frente, não, Paz. Vai escapar mais fácil. Oh, oh, oh. Entendi. Caralho, que alegria. Eu não mereço tanto. Caralho, Paz. Deixa eu chegar no pastor pra tacar um casco vermelho nele. Pronto. Pode chegar. Alô, Piro Pinheiro. Tem mais. Ó, você cai. Alô, Piro. Alô, Piro. Ele falou que tem... Alô, Piro. Não, eu vou pra porra do casco, pastor. Eu sei que... O que é que eu tô falando? Ué. Ah, perdi meu casquinho. Deve ter tacado logo. Caralho, pastor, tá sendo foda aí. O Caceta quanto então? Pra proteger ele. Pior que eu deixei de tacar em você. Ué, com Deus. Nem com todo o dinheiro do vídeo. Ele tava com buzina também, ô. Com buzina também, ô. Eu sei que ele tava com buzina na mesma hora ali, tá ligado? Qualquer um ia se acertar ali. Mas o que que eu tomei, cara? Meu Deus do céu, cara. Eu tava com buzina, essa porra. Olha o kit com buzina também, cara. Caralho, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Caceta também. Ah, mano. Ah, mano. Cara, deixaram a banana na hora de sair desse bagulho, velho. É foda, né? Ah, vai sair pra trás. Vai tomar no chão, velho. Eu não tô aqui nada pra trás. Eu tô pegando o turbo só. Tô começando a ficar muito triste, velho. Tô ligado? Não, mas eu não perdi. Olha que veio. Você tá triste, eu tô feliz. Ai, 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 ai eu também a quando eu cheguei perto dos azar eu tô em segundo na playlist que eu tô em segundo eu não ganhei a minha que merda é essa velho como assim já que é para foder mano assim que esse puta que pariu vai tomar no puta né tô revoltado mas são ninja porra o melhor foi ele já que tá inteiro né é a não o o o o É muito grande! E aí, filho? Ok! E aí, filho? E aí, filho? E aí, filho? Que maté! tá vendo volta aqui tem um gato e aí não é daqui é pra cá eu tô no nosso cara vem vermelho esse maneiro dentro do caminho não aceitou oito viu então eu tenho uma potência de caramba eu tô aqui fogo caralho tá primeiro que eu tô aqui também valeu aí pelo turminho jogo e aí é o o o o o e aí eu a sério que acabou o meu Deus cara Tomaram a pula! Nossa, cara! Tomaram a pula! Cara, como é que você ganhou a pula? Ah, nem que eu dei! Nem a pula, ué! Não pode sacar nada esse jogo, cara! Nossa, eu quase tomei a pula! Você tem certeza que eu mexia e eu botou a pula? Não, eu não mexia! Eu botei que eu morro pra pula! É uma faixa aqui, véi! Essa cara tá meio fochinha, tá ligado? É literalmente, eu só ganhei pra uma corrida foda! Nossa, véi! No final, eu tomei muito foda, não! Aê! Funda da noite! Funda da noite! Funda da noite! Ah, eu tô sofrendo aqui no lixão! Caralho! Nããão! O que é que fala? Não, passou! Nossa, é o que eu tava fazendo! Zaza, Zaza! Eu sou o ser malegre! Zaza, só entenda aí! Puta merda! Olha, Zaza! Eu ganhei cinco vezes, não! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! E tá ali, meu Deus. Nossa, cara. Essa pista direita, eu só peguei pelo carro. Ele reclamou agora. Eu nem comecei direito. Já caí, mano. Puta que pariu. Tá com o pastor? É muito merda quando no YouTube, né? É muito merda, velho. Aí você é outro curva, então é uma cacetada de alguém. Aí você piora de colocação. Eu vou tá cheio de curva assim. Você tá vendo essa foto aqui não, velho? Você me jogou pro lado, seu copo. Meu Deus! Meu Deus! Vai! Caralho, caralho, caralho. A onda comi meu carro. Acho que eu peguei um raquinho e fui embora. O aquário quase que me fudeu com esse tipo que ele não usa, velho. Eu não queria o salão. Olha lá. Pegaram meu raquinho. Não sei o que falta. Não sei da pista. Nossa, não pegou! Ele pegou, ele pegou! Ai, ai, ai! Essa aqui é o que legal! Olha lá, do legal! Que coisa, lá mesmo! Que coisa legal! Ela tá burla! Não! Ai, eu te conheço! Eu fiquei parindo, mano! Que jogo engraçado! Eeeeee! Ai, meu Deus! Olha, eu te conheço! Ah, meu Deus! Não te conheço! Que pariu, mas eu me conheço! Tá acontecendo essa merda, cara! Caraca, eu te chamo pra você! Não! Não! Meu Deus! Caralho! Eu te esqueci dessa foda, dessa aceleração. eu peguei uma moeda e prometo para dar a chance para ele a gente tá aí meu Deus concentração concentração não é que eu sei que eu quero ficar olhando Que sofrência da porra. Que pista ruim, mano. Daqui pariu. Não, o Igor veio atacando as coisas em mim atrás, velho. Eita quem tá em última na pelígia? Eu caio. Olha, nem consegui jogar aqui. Aí, Zazá, caiu seu mapa. Ah, toma no cu, velho. Isso é só mapa bosta, velho. Calma, dois seguidos é sacanagem, velho. Só falta na próxima caída do Kizuna, velho. Não, não é pizza hoje. Por isso que eu tô bem em cima. Opa, pizza. Cadê pizza? Manda aí. Você deve ganhar muito dinheiro, mano. Todo dia ele come pizza, velho. É. Poxa, a pizza é caseira, velho. Poxa, não é comprada. Ah, mas é que a pizza também é feita de casa dos outros restaurantes, né? Toda pizza, você vai igual, velho. Toda pizza é caseira, porra. Não, mentira. A minha gosta de sair bastante. Tanto que nem tá em casa hoje. Nossa. É verdade, tá vendo? Olha... Ué, mas ele ofendeu... Se ofendeu, uma piada. Que pó, ó. Ah, não, é bola de fogo. Ele ofendeu o humor, mano. Ah, é bola de fogo, velho. Ô, xô, ô, é soldado. Põe o bola de fogo. Falei falar pra ele atacar esse caso. Eu fui obrigado a atacar, né? Aquele eu roubou no começo. Eu tô roubando no bagulho. Ele ia ter tomado a bolada, se soubesse que ia ficar tão ruim. Ai, nossa. Eu tô fazendo GTA daqui a pouco. O que é GTA? Ah, é isso. Eu tô tomando o bagulho no ar, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho! Que bom, não. Ai, ai, ai. Consegui tomar foguinho pelas vezes. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Taca nele, Heitor. Para de taca pra trás, velho. Não chega mais lá. Acabou dois é quatro, mano. Eu sempre chego, mano. Tá bom logo depois. Tá muito bom. Tá aqui pra frente. Mas você não chega logo, mano. Se você tá com o último, você sempre chega. Ah, vou tomar fogo de novo, mano. Mas eu tô muito dobrador de fogo, filha da puta aí, mano. Heitor. Não, roubaram o meu índio. Tá ficando tudo pra trás. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Eu tô tem primeiro que eu sabia que é Cascas vous, galera. Tô na rede. Ok, mas já tem muito. Na onde você tá do Pizuna, cara? Essa vez não é muito, né? Já tem samba. A praia de mim. O caralho tá gemendo aí bastante, né? Cadê o cara que tá? Tô na rede. Pai, sai daqui, Jeff Hurem. Cascasū. Papam vende. Opa. Aaaaaaah, que capeta do véu. Passa pra mim sem bater! Cara, que acerte oito, irmão. Cara, quem tá colocando ele pra trás ali é urno, hein, velho. Foi o que, gente? Concordo. Tem um item, velho. Eu não peguei um item nessa brincadeira. Pega o item! Aê, boa! Aaaaaaaaah! Fui bem nos cascos dos furados. Aaaaaah! Furem na gana! Que zona! Por que adianta nos furados? Turbo! Aaaaaah! Está tudo bem mesmo! Aí é criada! Vamos assar! Ai, não! Ai, sacada! Toma, ajuda! Ai, toma! Ai, toma! Ficou muito linda! Ficou muito linda! Foi divertido! Foi divertido. Foi divertido. Pague o lixo. Um ponto. Tá se divertindo agora, Zaza a puta dos outros? Seu filho da puta! Velho desgraçado, mano. Eu desmulto com o filho da puta! Mas essa aqui, essa aqui, essa que eu vou terminar em primeiro. Ah, era reboludo. Ai, agora vem Ford e começa a achar o pico, mano. Não, pera aí, Zaza. Você vai ver. Você vai ver. Começou a achar o pico, Ford. Nossa, velhinho. Quase caiu a dentadura dele, velho. Olha aí, ó. Olha aí, Zaza. Pode escolher! Tô dianteira essa porra, pode ir. Ah, ele pegou mesmo. Esqueci de ler os entrelinhos, né? Você tem noção de que nem a Nogal usa rodinhas, Zaza? Pode, velho. Pode ser você, velho. Nossa! Caramba! Não, não é assim. Não, não é assim, cara. Não, não. Tô divertindo de estreia. Ai, ai... Da hora esse mapa aqui da Elzinha. A pessoa tá tentando melhorar aqui pra poder... Eu sei! E você fala isso pra pessoa, Zaza. Fala tipo, defensor. Que isso? o que é isso tá com essa panela a rua de comer em casa e nem conto caralho acertou a banana ainda é para o outro lado a palavra que é sacanagem também que eu não vou fazer o bananão eu só tenho o Zaza tá em primeiro lá quietinho esse é ele! eu fui que ele não vem da hora que cê me deu eu tô com azul e o outro! ai que ódio! caralho, é sério que cê não tá com uma grana? tá não é da não, o Jogado tá, pô, deu o Zaza eu e ele tô se f***o pra pegar moeda aqui ai, eu tô frio vamos tirar a proteção do Zaza saca a chuva saca da chuva eu desisto tem duas proteção eu desisto eu desisto que cê fez ai cara eu não pedi eu tava comendo de banana ai Tom você não ligou o negócio eu ia passar reto com você, mas você não ligou você não ligou o negócio roubaram o meu cunho ai tu tá na frente cara, quem tem casca azul não já vai vir o jogo sabe que é o primeiro eu comia a porra do item né ai vou levar o eitor vai levar o eitor vai levar o eitor tem gente inocente vindo atrás verdade verdade ai 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 E aí eu queria dizer que eu terminei não É tão bom ficar na frente do Star Rider velho Ai concorda Zaza, concorda Dê um like nesse vídeo para me ajudar Além disso faço like, diz a roxinha, segue lá Tenho mais do que certeza que você vai adorar